E aí galera, bem-vindos a mais um Pode Dormir, sou eu Pedro e estou aqui com o meu amigo Sebastião Mordomo. Olá, olá amigos que estão assistindo esse programa. E hoje com um convidado especial marotamente, Ricardo Daunt. Fala galera, fala galera. E aí Daunt, bem-vindo cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mano, o prazer é tudo meu, velho. E agora quem vai começar? Você acha que eu vou explicar mais ou menos a situação dessa vez? Aqui a gente faz um bate-bola, tá? Uma pergunta minha, uma pergunta do Sebastião ou vice-versa. E o Sebastião vai começar com a primeira pergunta. Manda bala. Então, boa noite Daunt, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Isso. Queria perguntar que eu vi o seu dublapédia, né? Que é o seu perfil, as coisas que você fez, a sua carreira mais ou menos lá. E eu vi que você tem cinco anos de carreira de dublagem. Precisamente. Você começou, entre aspas, entre aspas, tardiamente. Eu queria saber, o que que você fazia antes que você quis dar esse giro pra ir pra dublagem? Você chegou a fazer teatro quando era criança e depois voltou? Ou você fez recentemente? O que que você fazia antes de trabalhar como dublador? Ó, vamos lá. É... Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É... Então... Quando eu era criança, eu queria ser biólogo, cara. Mas é tipo, criança gosta de ter sonho... Sonho, assim... É... Pode falar palavrão? Acho que pode, né, Sebastião? Fica à vontade. Você é o nosso convidado. Fala o que você quiser, cara. É... Criança tem sonho merda, né? Então, eu queria ser ofidiólogo. Sabe o que que é um ofidiólogo? O que é isso? É um maluco que mexe com os bichos que podem simplesmente te matar em meio segundo. É cobra, aranha, escorpião... Todos os tipos de bichos que produzem veneno. Eu... Eu gostaria de estudá-los e mexer com eles. Isso quando eu tinha 5 anos, tá? E os meus... Os animais peçonhentos, é isso? Exatamente. Trabalhar com peçonha. Só que... É, né... Eu fui crescendo e eu sempre tive um segundo... Uma segunda paixão, que era, porra, ver anime, né? Eu gostava dos clássicos. Eu via Dragon Ball, Cavaleiros, Pokémon, Digimon e... E eu acompanhei muito isso na TV da minha avó, que a gente morava num sítio no interior de Itu. Num sítio, assim, remoto. Tinha 30 cachorro, terra e mato. E eu acordava pra assistir Street Fighter Alpha. Eu... Eu assistia Locomotion, que ninguém conhece um canal antigo, Locomotion. E aí depois virou Animax, tá ligado? Tô ligado. Eu assistia todos esses animes aí, eu gostava muito. Mas eu ainda queria ser biólogo. Só que... Quando eu fiz uns 10 ou uns 12 anos, eu falei assim... Irmão... Mô, merda essas laranhas aqui, tá entendendo? E eu larguei a ideia totalmente, assim... Como se eu nunca tivesse almejado isso. E aí eu sempre falava pra minha mãe... Mãe... Eu não quero trabalhar. Ela falou... Mas como assim você não quer trabalhar, filho? Pô... Vai virar advogado, médico... Falei... Não, mãe, eu não quero trabalhar. Eu quero soltar poder. Quero ganhar. Eu quero ser pago pra soltar poder. Pra gritar, pra brincar e tal. E ela sempre me achou maluco, né? E eu era mesmo. E aí eu passei o ensino médio inteiro sofrendo bullying e jogando RPG e videogame. E aí eu coloquei na minha cabeça, aos 16 anos mais ou menos, que eu queria fazer jogo. Porque eu queria, na verdade, fazer as vozes pras coisas. Só que... Pô, eu morava muito no interior. Eu não sabia que... Que tinha... Como tinha... Como dublava. Como que fazia o curso. Como é que pegava o DRT. Não tinha acesso a essas coisas. Pô, interiorzão de Itu, cara. É, aliás... Interior de São Paulo. Itu. Já ouviram falar? Você já ouviu falar, Sebasti? Não é tão distante de onde eu moro. Onde você mora? Onde você mora? Junja aí. Ah, pô. Uma hora e meia daqui, pô. Pois é. Ih, mas eu... Nunca fui pra o Itu, mas assisti um excelente filme e soube. Depois eu coloquei. Ah, é. Eu sei bem que filme que você viu. Ah, não acredito. É... O Homem Dito. Ah, não. Me sabe. Que filme é esse? Adivinha. É pornô chanchada? Ah, mas pornô chanchada é o melhor gênero que tem, cara. Eu tô falando. Eu tô quieto. Mas quando eu falar, velho, você vai ver. Mas então... Aí eu falei, pô, eu queria fazer jogo e tal, porque eu sempre narrei muito RPG. Então eu fazia muitas vozes. Eram todos os monstros. Eu fazia voz diferente pra todos os NPCs, monstros, batalhas e tudo. Eu jogava... Aqui na região tinha uma parada chamada LARP. Não sei se vocês sabem o que que é isso. É Live Action Roleplay, né? Ao invés de a gente jogar na mesa com dados, a gente colocava armadura, capa, espada de espuma e saía se estapeando no meio do mato, entendeu? Um bagulho grado. E eu sempre gostei dessas coisas. Eu já tinha ouvido falar de roleplay de Vampire, que era exagerado, mas isso aí é outro nível. O Vampire, ele é mais... Eu acho mais estranho, porque o Vampiro tem arma de fogo, né, cara? O Vampiro é um mordendo o pescoço do outro. Ah, não, velho. Eu tô de boa. Eu dava porrada mesmo. E aí eu falei assim, pô, eu quero fazer jogo. Por quê? Porque eu tenho imaginação, eu gosto de criar história, escrevia muito bem. Ainda escrevo, mas eu tô desanimadão nos últimos 20 anos. É... E eu resolvi fazer uma faculdade de games. Isso aos 17. Hum... Aí eu entrei na faculdade chamada Aimbimorumbi, da capital. É... Agora tá grandona e tal. Acho que já era grandona na época, mas... Pra fazer o... Era a primeira ou segunda turma de design e programação de jogos digitais. Uhum. Aí eu entrei pra cursar e... Olha só que loucura! Tinha programação e eu me ferrei. Eu não consegui fazer a faculdade. Acho que eu fiz o primeiro semestre. Fiz o primeiro ano na facul. Segundo ano eu não aguentava mais. Porque... Programação... Pra quem não manja de lógica, matemática... Essas coisas... Não rola, velho. A programação pra mídia humanas é um terror. É um suplício. É horrível. Agora põe um cara de exatas pra se cumprimentar em público aí. O cara se caga inteiro, pô. Pois é. É... Pô. Mas aí... Aí eu me ferrei na escola, na faculdade. Eu... E eu falei... Eu tava... Eu comecei a fazer uns projetinhos porque eu gostei... Eu queria dublar. Mas eu não sabia como porque... Pô... Dez... Dez... Doze anos atrás... Não... Doze anos atrás... A... Aquela coisa... Fazia sentido você perguntar pra um dublador. E aí? Como é que faz pra ser dublador? Era uma pergunta que fazia sentido. Hoje... A galera pergunta isso pra puxar papo. Porque você põe no Google... Você sabe em menos de 25 segundos o que você tem que fazer. Exatamente o que você tem que fazer pra você poder dublar. Né? Mas, pô. Naquela época... Sei lá. Eu acho que eu era meio estúpido. Eu não sei. Eu não fazia ideia que eu tinha que fazer teatro. E aí eu tentei começar na dublagem por um lado totalmente errado. Que é fazer games pra produzir o meu jogo. Pra eu dublar o meu protagonista. Entendeu? Nossa! É... Ideia horrorosa. E aí eu comecei... E eu quebrei a cara na faculdade. E eu comecei a... Não, não. Só tudo, né? Não tinha absolutamente nada pra dar errado. É. E... E eu era... Eu venho da mesma cidade que o Lucas Almeida, sabe? O diretorzão top, hein? E a gente vem de Itu também. Ele também é de Itu. E a gente morava no mesmo prédio em São Paulo. A gente saiu de Itu, alugou cada um um apartamento no mesmo prédio. E ele também fazia essa faculdade. Ele também quitou. Só que antes de quitar, antes de sair da faculdade, a gente resolveu dar uma pesquisada aí atrás. Pra saber sobre como é que fazia pra ser dublador, de verdade. Porque ele queria também. E a gente não sabia como fazer. E a gente encontrou uma propaganda do Wendell Bezerra. Na época em que ele fazia o curso com o irmão dele, o Ulisses. Uhum. E... Ah, vem... Vem fazer... Oficina de... Oficina não. É curso livre de dublagem. Aqui na Unidub. Não sei o que. E não é a Unidub de hoje. Aquela Unidub antes da grande ruptura, né? Uhum. E... Aí eu falei pro Lucas. Falei, mano... A gente já tava fazendo Think Mind. Cês tão ligados, né? Que eu fazia Think Mind. Ah, verdade! Aquelas paróis... É. 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 Tem uma desses aí que eu amo. Que é do Assassin's Creed, cara. Ah, é? Jura? O Assassin's Edu? Quem cê acha que dublou o Assassin's Edu, cara? Não sei. Não sabe, né, porra? Não sei, cara. Eu não sei. Isso aqui foi muito antigo. É. Que loucura. Depois cê vai ver lá, mano. Abre o vídeo lá. Dá uma olhada. Vê quem que faz o Edu. Ai, caramba. Eu queria lembrar agora. Nossa, era a sessão da tarde que cês faziam com os jogos. Era maravilhoso. Eu acho que era o Daunt, hein? Será? Será? Que personagem? O Edu. Quem é Edu? O Edu, pô. Assassino. Mas o Assassino o Edu. Pô! Não, não, cara. Tinha uma série chamada Assassino Edu, que era do Black Flag, que tem uns sete capítulos lá na Think Mind. Eu dublei ele. Eu também fiz a voz do Shao Kahn no Mortal Kombat Sessão da Tarde. Fiz o Pierce na Pimenta Maldita e naquele da Pizza também. Uhum. Tem muita coisa. Eu fiz muito projeto com a Think Mind, cara. E era eu, o Lucas Almeida, o Lucas Monteiro, a Valkyria e aí entrou também o Tadeu, a Mari, a Marcela Almeida, pessoas que hoje estão inseridas no mercado, né? Uhum. E a gente já fazia umas paradas lá. Sim. Aí... Aí a gente junto combinou e falou, vamos fazer o Nidub? Vamos. Chegou lá, um absurdo preço. Não tinha condição de pagar. Era um absurdo. Se hoje... Você acha que hoje 1.500 reais é caro num curso? Imagina na época. Imagina 12 anos atrás, cara. 1.500 por mês? Não, não. 1.500 um curso de uma semana. Poxa, e uma semana? É. É caro? Pô, se hoje é caro. Imagina 12 anos atrás. Muito mais. Quando o dólar era 2 reais, 2,30. E o salário era menor também. E você ganhava 600 reais por mês de salário mínimo? Caramba. Pô. E aí eu falei com a minha mãe, minha mãe falou que não ia rolar, porque a Embi tava muito cara. Aí eu falei, quer saber? Tranquei o curso, tranquei tudo, passei dois, os piores, um dos piores dois, três meses da minha vida trabalhando em Saraiva. Meu Deus. Trabalhei dois meses na Saraiva e um mês na Apple, fazendo reparo do celular. Juntei a grana, paguei o curso, aí a hora que eu entrei na cabine com o Ulisses Bezerra do outro lado. E eu abri a boca pela primeira vez e falei, caraca, velho, é isso aqui. Tá ligado? Tá ligado. Não sei se vocês já tiveram essa sensação de que vocês entraram no lugar certo. Tipo assim, caramba, tô em casa, sabe? Sim. É uma sensação boa. Aí isso tinha vinte e um, vinte e dois anos, tá? Você perguntou pra mim o que eu tava fazendo com a minha vida, eu também não sei, mas com vinte e dois eu terminei o curso de dublagem e falei, é isso que eu quero, quero dublar. Aí o Satedi veio comprar de pau na minha cara e ele deu assim uma troncada na minha nuca, pá, DRT, como é que tira isso aqui? Curso, mais curso. E aí eu conversei com a minha mãe, pá, a gente arranjou um bem bolado, tranquei todos os cursos que eu tinha e comecei a fazer teatro. Aí eu entendi como é que tirava o DRT, né? E DRT... Vocês jogam um RPG? Sebastião, sim. Eu só jogo RPG tipo videogame mesmo. Não, mas videogame mesmo, RPG tipo Final Fantasy... Ah, sim. MMO, vocês jogam, né? Eu jogo. É... DRT, na época, era farm. Caralho. Sabe o contexto, sabe o conceito de farm? É isso aí. Você tinha... Eu sei muito bem que é farm. Exato. Então, pra quem tá ouvindo e não sabe o que é farm, farm é você ficar horas e horas e horas repetindo as mesmas coisas pra você juntar recurso pra alguma coisa específica. DRT é isso, cara. Você tem que juntar horas. Então, é farm de horas. E eu comecei a ir atrás. Eu me matriculei em um teatro em Sorocaba, apresentei com eles, mandei o diretor tomar no cu, saí da companhia. Aí, eu entrei numa companhia de São Paulo, que é a que eu fiquei até o final, chamada New de Padua. Hum. Aí, em Itu, eu conversei com uma galera aqui, entrei numa companhia de teatro independente aqui da região, peguei gosto e os próximos cinco anos, né, de 21, mais ou menos, de 20 e 21, né, eu errei a data, tá, gente? Perdão. Não é 22, é 20. Ah, depois cinco anos se passaram e eu fiz umas quatro oficinas de teatro, apresentei umas 20 peças, trabalhei em coxia, trabalhei como técnico, tudo de teatro. Teatro, teatro mesmo, nada a ver com dublagem. Entrei no SATED e saí com meu DRT, meu DRT permanente, fiz do Brasil, no meio do curso do Brasil tive minha primeira escala gravando Super Campeões. Isso foi 2000, no meio de 2018. Então... Não foi na Lex? Sim, foi na Lex. Poxa, é louco. Foi na Lex, eu tava terminando o curso, aí a galera tava todo mundo gravando lá, essa porra aí em peso, tipo, tava faltando gente, aí rolou um, ia rolar um time skip lá na cena e gravava um Manabu, que era o meu personagem, era uma mulher que fazia uma voz aguda, 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 aguda. Aí ele envelhece e fica com a voz um pouco mais grossa e ainda super aguda. Sim. Eu fiz um teste, passei e gravei os últimos 15 episódios com o Manabu. Minha primeira escala. Mas isso foi em 2018. Pô. Ó. Que história! Demorei, hein? Mas contei. O que que eu fazia antes da dublagem. É... E tipo... Eu ia perguntar que personagens eu tinha feito, assim, do Capitão Sibato. Tinha feito outros testes também ou só foi pra esse? Não. Só fiz o teste pra esse. Eu e o Manabu Okawa. Aí primeiro foi a Bizadeck e depois tu, né? Exato. Entendo. É... Essa ia ser a minha primeira pergunta que eu ia fazer. E esse ia fazer do qual é o meu primeiro personagem? Não. Eu ia perguntar de Capitão do Subaço, só que eu tenho outra pergunta junto. O Pedro é muito fã de Capitão do Subaço. É. Ah, é muito bom, véi. É... Eu não posso concordar porque eu não gosto de futebol, não. Mas eu também não. Então, mas... E cara, você gostar de futebol... Você gostar de futebol... Olha, você não gostar de futebol não tem nada a ver com você curtir um mangachonente de esporte, pô. Ah, será que eu não consigo ter uma conexão com nada de esporte, entendeu? Eu sempre fui sedentário. Ah, eu... Pode crer. A ter um declive, se eu não mudar isso muito em breve. Ah, eu entendo bem você, cara. E tipo, esse ano eu acho que tu viu, Daunt. Vai ter nova temporada. Milagre de Deus. Eu vi, mano. Milagre de Einstein pro Sebasti. Milagre do Isaac Newton. Mas essa temporada aí vai ser... Vai ser um timeskip grandão, né? E eu acho que vai abordar o Tsubasa fora do Japão, né? Não vai ter os personagens. Isso, vai ser o... Vai ser o Tsubasa na Copa do Mundo da França. É bem antes do Brasil versus o Japão. Muito bem antes. Olha, mas vou te falar, cara. Conhecendo o Alex, conhecendo a VisMedia, essa dublagem vai estar pronta daqui uns 15 anos, tá? Ô, louco! Ah, os caras mandam dublar e põe na geladeira. Fica três anos com o bagulho parado. Nossa! Se bem que a Tsubasa foi até aqui rápido, mas dessa vez é verdade. Nossa, o Inazuma eleva em Ares, velho. Nossa! Sim! Nossa, nem me fala! Nem me fala! Oh, Deus! Sabe? Oh! Ô, Pedro. É... Só uma ideia pra você colocar no short, quando você for fazer o short do... Cortes. É... Desse... Desse podcast. Ele falou que ele encontrou, conheceu um diretor de Tu, né? Então, no short, você vai colocar os dois se conhecendo e um cumprimentando o outro. Ele falou, eu sou de Tu. E você? Também. Mas seria... E Tu? Entendeu? Oh! Do... Do... Daquele... Daquele filme do... Do Jack Chan? Ah, não sei. Tu. Sim. Tipo, ele chega... Eu sou de Tu. E Tu? E Tu? Entendeu? É... Perfeito. Dá pra até redublar isso. Ai, meu Deus. Agora, falando sério, Daunt, eu acho que... Eu não encare isso como uma pretensão minha, assim, eu ser altivo, alguma coisa assim. Mas, pela sua história, eu acho que você é uma versão minha de um universo paralelo, cara. Jura? Sim, porque a gente tem a mesma idade e a gente teve escolhas que eu pensei em ter e não tive. Uhum. Eu pensei em fazer faculdade de jogos porque eu gostava de jogar. A minha mãe falava, ah, faz faculdade de jogos. Aí eu falei, é, é uma boa ideia. Aí eu percebi que tinha que programar. E eu sou de humanas, né? Entendeu? Tipo, eu gosto de jogar. Ah, eu não sei programar, entendeu? Programar é uma coisa completamente diferente. É. E eu gostaria, se eu fosse trabalhar com jogos, de ser beta tester, no máximo. É, verdade. Inclusive, eu cheguei a ser beta tester do beta fechado do Final Fantasy XIV. Caramba! É. Do... Acho que é PlayStation 3 ainda, na época. Hum. Fui beta tester, mas assim, foi beta fechado, mas isso acontece. Eles fazem convite, a empresa faz convite. Eles fazem isso pra não pagar, né? Porque, na verdade, tem que ter alguém pra testar o jogo antes de lançar, que é o normal. Exatamente. Eles falam, ah, a gente vai lançar previamente pra um grupo fechado e vocês testam aí. Entendeu? Aí, se o jogo crachar, eles vão ver. Se não crachar, vão ver. Aí, tem bug. Aí, essas coisas aí. Mano. Perfeito. E assim, eu também... É... Teve um jogo do Play 1 que eu jogava com um amigo meu. Se chama-se Legend of Mana. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Já. É Densetsu, né, cara? Isso. Seiken Densetsu. Seiken Densetsu. É. Eu jogava com ele, cara. E o jogo é só diálogo. Hum. Não tem dublagem. É só o diálogo. É só um balãozinho com as escritas. Eu chegava a brincar com ele. Que dá pra jogar de dois, né? Hum. Assim. Dublando todos os personagens. E a gente fazia uma história paralela. Tipo, a gente tinha um mapa. A gente tinha uma casa. Aí, tipo, eu era vizinho do outro mundo. Aí, ele tá lá. Aí, a gente ficava dublando os personagens. Eu gostava de fazer isso. Tipo, o nível Feira da Fruta? Não, não. Dublagem séria. Nossa. Em imersão total. Cara, você não fale mal de Feira da Fruta, tá? Feira da Fruta é um negócio sério. Oh, my gosh. Sei lá, cara. A gente toma decisões na vida que a gente para pra pensar na idade que a gente tá. E não tem como voltar atrás, sabe? Ah, mano. Mas, ó. Eu te interrompo aqui pra dizer. Cara, não é tarde demais pra você ser um desempregado como eu. Vai fazer curso de dublagem, cara. Pô, tem gente entrando na profissão aos 40, 50, 60 anos. Eu queria muito fazer teatro, cara. Mano, não tem trabalho igualmente pra todos. É só entrar. Eu sei. Eu quero fazer teatro um dia ainda. O mercado de trabalho que eu tô também é difícil. O que que você faz? Eu sou professor. Ah, não, mano. Para. A reação dele. Ah, não, mano. Coitado do maluco, velho. Pois é. Eu sou professor de história. Nossa. Não bastava ser professor, cara. Professor de história, velho. Eu sei. É a galera que tem, cara. Não, eu concordo que é boa. Mas eu sei que você é um fodido, cara. Porque o meu melhor amigo, ele é professor de sociologia, cara. Tá piorando que eu. É. Tá piorando. A única coisa que dá pra piorar de professor é o cara fazer sociologia ou filosofia. É. É. Nossa senhora, mano. Pra você ter uma ideia. A gente pode cortar isso, tá, Pedro? É só entre nós. Pra você ter uma ideia. Eu sou professor categoria O. Ou seja, não concursado, né? Uhum. Ano passado eu trabalhei. Consegui meu primeiro ano. Trabalhei na escola pública e tal. Passei todos os perrengues possíveis que você consegue imaginar. E os que você não consegue imaginar. Só pra você ter uma ideia. O único amigo que eu fiz lá morreu. Meu Deus. É. Só pra ter uma base, que eu não vou contar o resto. É. É. Aí esse ano eu tentei de novo. E adivinha? Não tinha vaga pra mim. Hum. Aí o que eu decidi fazer? Mais uma faculdade. Agora fazer o que? Eu tô fazendo duas. Tô fazendo uma pós. E tô fazendo outra essenciatura em geografia. Aí eu percebi que geografia tem muita matemática. Eu percebi que eu tô fudido também. Perfeito. Eu tô. Cara, não tem como. A vida te foge. É. 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 Agora minha próxima pergunta. Né, Sebastian? Pode ir. Rapaz. Inclusive. É. Agora uma pergunta de Berserk. Tu gosta de Berserk? Eu gosto do mangá. Do mangá, né? Uhum. Chegou dublar o anime, né? O primeiro anime foi bom. Ah, foi bom. Mas eu prefiro mangá. É claro. O mangá é melhor. Não. Nem sempre. Mas é. Nesse caso. O mangá do Berserk é melhor. É. O mangá é muito bom, cara. Mas é que assim. O primeiro anime de 98, eu acho. É. Ele tem uma arte muito peculiar, sabe? Muito bonita. Tem. E a trilha sonora também é muito boa, cara. Então. Mas é que os animes dessa época eles tinham uma personalidade, né, cara? Hoje os animes é tudo copiado e colado. Olha o novo Samurai X, pô. O bagulho não tem emoção. É. É um anime antigo que eu gosto muito também. Chama-se Air TV. É um anime bem triste. De dois episódios. E tem uma parte muito engraçada que o cara tá meio que espionando as meninas lá. Espionando uma conversa, né? Nada demais. E aí ele finge ser um gato. Aí ele fica de quatro. Aí ele fala... Nha. Aí as mulheres... Ah! Era só um gato. Vamos ver essa cena. Mas deixa ele perguntar sobre Bezek. Pergunte sobre Bezek. Pergunte sobre Bezek. E tira a página desse negócio aí, Sebas. Oxe, mas não tá fazendo barulho. Ah, mas tem que tirar mesmo, mano. Tira logo. Eu não. Vou salvar. Oh! Tá bom. É... Bom. Embensa que tu fez o Rickert, né, Daunt? Isso. Rickertor. Ele é do Bando do Falcão, né? Perfeito. E, tipo, como foi dublar ele, assim, nesse novo anime... Novo anime te acho do ano passado? Olha, foi uma experiência bem legal, porque... É... Nesse estúdio que produziu, eu já trabalhava bastante, mas só com o... Só com um diretor específico. Ah. O resto do pessoal lá não me escalava. Sim. E aí... O Minei... É... Eu troquei ideia com ele, pedi bastante. E aí ele, pô, não aguentou mais eu insistindo. E me deu uma oportunidade pra fazer o bonequinho, né? Uhum. E... Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu achei que eu ia fazer o... O outro menino. Hum. O... Esqueci o nome dele. O que é um... O Rickert, mas é um pouquinho mais... Um pouquinho mais alto, loiro também. Sim, sim. É o que deu tapa no grife. Não. O Rickert dá o tapa. O tapa no... O tapa no... No Griffith é pós... Ah, tá. Não, esse aí é o cara que morre. Eu esqueci. Pós Nightmare. Exatamente. É, esse cara... Eu achei que... Amigo da Casca. Isso. Eu achei que eu ia... Isso mesmo. Eu achei que eu ia fazer ele, né? Porque... Eu não sei se o Minei tinha escutado minha voz de criança, né? Pá. Aí... Pô, cheguei pra gravar. Fiquei gravando... Gravei muito vozerio. Eu nem sabia... Não sabia que era personagem. Eu gravei muito vozerio. Gravei... Não sei o que... Avante... Atacar... Não sei o que... E... Essa parte foi normal. Foi gravar vozerio de anime, de filme, de época. Foi divertido. Muito grito. Eu grito muito bem, né, mano? Aí eu... Eu gosto muito de dar uns gritão, pá. E... Hora que chegou... Eu grito muito bem. Faltava... É, pô. Tem técnica pra gritar, né? Eu sei. Mas é que... Tira isso de contexto. Ah, mas pode tirar, pô. Não, mas o melhor de tudo é que o Pedro sabe. Eu não consigo gritar. Eu não consigo gritar. Ah, tem... Tem dublador profissional que não grita, cara. Cara, é... É difícil, velho. Só que eu precisava conseguir gritar. Só que me dói todo... Todo... O aparelho aqui de fazer voz. Uhum. Dói demais. Mas... É ir na fono, cara. A fono vai destravar a tua voz aí. O Sebastião, ele sabe. O Sebastião... Pedro, eu tenho... Eu tenho... Em vez de você... Do quanto você grita bem. É, só por quê? Porque na sala de aula eu precisava dessa... Dessa habilidade, entendeu? E eu não consigo. Não consigo. Eu precisava de um mecão fone. Mas... Mas aí... Eu gravei um monte de soldadinho, pá. Não sei o quê. Pá, atacar, não sei o quê. Daí, de repente, faltava um, dois anéis pra acabar a escala. Daí ele virou pra mim e falou assim... Ah, você vai fazer esse personagem esse aqui também. Aí eu vi... Eu vi um molequinho loirinho. Eu falei... Eu pensei... Pô, é o Rickert? Será que o... Será que ele sabe? Será que ele sabe que esse boneco volta? Ó... Que nove e meia eu tenho gravação, hein? Ih... Rapaz... Então a gente perdeu a... O que foi isso? Não faço ideia. O cara tá com o Michael Jackson num cativinho ali atrás. Do nada! Mas o cara tá com o Michael Jackson dentro do armário ali, pô. Tá bom, Sebastião. Continue. Eu quero perguntar, então. Pergunta, Sebastião. Claymore. Você chegou a dublar? Mano... Vou falar uma parada muito engraçada, tá? Fale. Eu dublar Claymore é uma das maiores fake news da dublagem, cara. Ó, é a dublapédia, ó. A dublapédia é mentirosa, a dublapédia. Não, mas... Mas você não tá entendendo. Eu fiz entrevista em evento e o entrevistador ficou horas falando do meu Yoma Macho número 3. E eu não queria corrigir ele ao vivo. Então eu é. Não, putz. Porque eu li Claymore, assisti Claymore. Eu adoro Claymore. Aí eu falei, não. É realmente incrível. É um ótimo, ótimo. Bate de trabalho. Uma preparação vocal. E eu nunca dublei isso. Eu não sei da onde que tiraram que eu fiz Yoma Macho, cara. Meu amigo. Que pena, cara. Eu gosto de Claymore. Mas não do anime. Eu também. Eu gosto do mangá. O anime... É, o anime é péssimo, né, cara? No final. No final, cagaram. Mas até uma certa parte tava legal. É, o finalzinho é totalmente novo, né? Ah, não. Na verdade, eles encerram forçado antes, né? E o mangá continua, né? Exatamente. O mangá é magnífico. Se eles tivessem... A minha pergunta... Posso fazer? Diz como interromper. Manda bala, manda bala. Rapaz, Daut, você dublou com o Yusuke Uramesh o 15+. Com o Ribeiro? Ah, o Ribeiro, é. Tu dublou? É, eu dublei... Dublei... Assim, eu... Estive em uma cena com ele. Mas eu não... Não fui dirigido com ele. Não, ele não me dirigiu. Não, claro que não. Claro que não. Vocês dublaram... Como foi contracenar com esse cara, mano? É... Psychopath, né? Você tá falando? Isso, isso. Cara... Assim, dublagem é complicado, né? Porque você contracena com um maluco lendário e tu nunca falou com ele. Nunca olhou na cara dele. Nunca ouviu ele. Que tipo isso? Então, assim... Eu gravei, acho que é o Shusei, né? O Cagari. Que é o... O moleque todo desenroladão do... Do esquadrão do Psychopath lá dos... Dos agentes. Uhum. Pô, depois que lançou o filme e eu vi que era o Marco Ribeiro, eu surtei um pouco, mas... É, eu acho que é uma sensação parecida de quando eu dublei com o Alexandre Moreno ou quando eu coestrelei com a Bianca Lencar, pô. Você vê os malucos que você cresceu ouvindo do teu lado e você fica... Porra, é isso. Show. Então... Caramba, cara. Pode morar, gente. Não, relaxa. Eu tenho... Eu vou entrar em escala nove e meia. Fique em paz. Nove e meia? Nove e meia. Não tinha reparado, desculpa. Não, o que você falou pra mim é uma hora, daí eu falei assim... Não, vou marcar com uma meia horinha de folga, né? Vai que alguém deixa o bagulho pausado. Tipo isso que aconteceu. Ah, cara. Eu nunca fiz isso antes. Deve ter sido alguma coisa que eu apertei aqui, não sei. Tomara que tenha gravado a parte do Guilherme Brigsched pra fazer corte. Eu acho que não. Ah. Eu acho que não. Mesmo assim, comente essa história da... Qual história, perdão? Do Guilherme Brigsched. Não, é Shed porque ele simplesmente pôs o pau na mesa e falou assim... Eu só dobro de casa. Não gostou, me troca. Foda-se. E ele tá doblando da casa dele. Pô, incríveis trabalhos. Foi substituído, mas... Pô, ele não tá nem aí. Tá nadando em trabalho. É isso aí, mano. Show. É, o cara é Shed. É, eu invejo ele, cara. Eu moraria... Ia pro lugar mais frio do Brasil. Montaria o home studio mais pica que tem. E ficaria só de lá, pô. Show. Fala, Sebastian. Eu queria perguntar... Agora uma coisa que não é de dublagem. É... Sobre o... O seu... Gosto por RPG. RPG de mesa. Sim. Todos os tipos de RPG. Todos. Todos. Mas especificamente o de mesa. Conte um pouco mais. É porque assim... Eu gosto mesmo. Já cheguei a mestrar. Eu gosto de jogar. Perfeito. Vamos lá. Cara, RPG de mesa. Eu tinha... 11 anos. Eu... Comprei uma revista, Dragão. E nessa revista tinha... 3DiT. Defensores de Tóquio. 3ª edição. Eu peguei pra ler isso aí. E eu falei, peraí. É tipo Final Fantasy isso aqui. Só que eu invento a minha história. E aí foi uma febre. Eu comecei a converter em tempos... Eu comecei a converter na velocidade da luz todos os meus amigos nerds. E a gente começou a jogar... 3DiT. É... Quando eu tinha 11, 12 anos. Aí... 3DiT. Eu fui pra drogas mais pesadas, né? Eu fui pra... D&D. 3ª edição. Depois é... D&D. 3,5. E... Agora... Joguei... Joguei uma campanha do 4E. Horrível. E agora eu tô... Eu sou... Cara... Eu sou um dependente químico de D&D e outros RPGs. Faz uns 10... Não... 20 anos. Eu não tenho mais 20. Agora... As vezes me bate aqui que eu não tenho mais 20 anos. Faz 20 anos, cara... Que eu jogo RPG. Hoje... Eu tô com uma mesa de Pokémon que eu narro. Todo domingo. Hum. E... Estou sempre à procura de novas mesas de RPG. Principalmente de vampiro. Tem uma... Tem uma mestra que eu fico paquerando no Twitter. Paquerando não... Não de forma sexual. Paquerando pra narrar pra mim. Platônica. Platônica. Que é a Nive Alonso. E ela é uma mestra de vampiro. E ela é muito boa, cara. E eu fico toda hora flertando. Opa, me chama pra uma mesa aí. Ô, vamos fazer um projeto. Vamos... Vamos jogar um RPG. E nunca me chama. Mas eu tenho fé. Que um dia... Ela vai... Me notar e vai me chamar pra uma mesa. Mas, pô... RPG de mesa, cara... Era um escape, né, pô. É o... Era o rolê de final de semana que fazia todo bullying que eu sofria na escola. Valeu a pena. Pô, não tem muito o que dizer. Só que é incrível. Incrível. Eu jogava RPG toda semana. Às vezes duas vezes por semana. À medida que eu fui ficando mais velho, a duração das sessões foi diminuindo, né? Antes eu jogava no mínimo oito horas. Aí agora é seis. Agora é quatro. Meu Deus, oito horas. Acho que nem eu aguentava também. Ah, pô. Eu já fiz corujão, cara. A gente... Chegava na casa do maluco seis da noite. É... Sábado. Uma seis da noite. E saía... Depois do almoço. Do domingo. Meu Deus. Oh my God. Você tem que dormir, cara. Eu gosto de RPG, mas... Eu não ficaria tanto tempo assim. Principalmente... Principalmente como mestre. Mestre. Cansa muito a cabeça, cara. É verdade. Red. Eu... Eu tenho... A última vez que eu mestrei foi em uma mesa de Cyberpunk. Nossa. É o Red? Foi. Mas assim, cara. Você sabe. Eu sou de Humanas. E o sistema tá lá só pra eu dar uma olhada e falar... Ah, isso aqui tá bom. Deixa que os jogadores leiam e se for quatro vezes eu falo que é a regra de caso. Eu mestro sim. Apesar que D&D eu sou um pouquinho mais. Tem muita coisa ainda que eu não decoro. Nem vou decorar. Eu não vou perder meu tempo decorando regra de livro. Se o jogador não sabe. Nossa. Eu sou uma enciclopédia, cara. Tô jogando Baldur's Gate agora com o pessoal no meu Discord. E os malucos falam assim... Nossa, mas o que esse talento faz? Aí eu... Página 38 do livro do Handbook D&D 5e. Tadadadada. Ô, mas o... Como é que vai ser uma subclasse de Warlock? Ah, Warlock tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, eu sei tudo. O que eu não deveria saber. Porque não me dá dinheiro. Meu caralho. Eu gosto muito de D&D, cara. D&D, RPG, Vampiro, Lobisomem. É... Lenda dos Cinco Anéis. É... Eu queria jogar uma mesa de Cthulhu. Putz, joguei. Bom. E uma de Vampire. Que eu nunca joguei. Nossa, nem fala. Eu queria muito jogar Vampiro, cara. Essa mina narra Vampiro, velho. Pois é. E eu não tive... Eu não tô tendo oportunidade nem de jogar. Putz. Presencial. Entendeu? Eu não aguento mais jogar pelo Discord. Eu não quero mais. Quero jogar presencial. E presencial é pior ainda. Difícil de reunir. Marca com um down aí, rapaz. De um dia aí. Uma hora tá chegando. Nossa senhora. Uma hora e meia de rolê pra... Não, cara. Nem que eu fosse o... Nem que eu fosse a minazinha do lado do Twitter que ele vinha. Olha. Se tu fosse a Nive Alonso numa mesa presencial de Vampira gravada e streamada, eu tava aí. Ohhhh. Não vem. É, pô. Mas é. Eu vim de uma hora e meia. Meu Deus do céu. Mas é... RPG é muito bom, cara. É, então. RPG é muito bom, velho. Papo reto. Todos os tipos, todas as mesas, cara. Tentei convidar o Pedro pra jogar uma vez. Tava fazendo Cyberpunk. Mas não deu muito certo. É. Saber, porra. Você quer narrar Cyberpunk também, velho? O sistema é uma equação de matemática, velho. Não, mas quem disse que eu uso? Vai falar pra mim que você... Ah, eu odeio matemática. O que que você joga? Shadowrun. Pô, mas eu já falei. Eu só usava como base, entendeu? Entendi. Eu, na verdade, não usava nada, pra falar a verdade por você. As minhas sessões de Cyberpunk, eu usava a história que eu fiz. Eu fiz um... Eu fiz três páginas, três, cinco páginas, que eu fiz uma história lá de um mundo lá, que passaram cem, duzentos anos que aconteceu lá, umas coisas. Eu falei... A história que eu inventei é que o Bolsonaro, ele conseguiu se eleger nessa eleição de 2023, e aí ele fez o Brasil, ele virou um negócio lá o Brasil. Aí ele começou... Não, isso... Crucificar? Foda-se. Não, não. Ele falou que ele era o proclamado Messias. Ele tinha... Ai, meu Deus. Aí, o que acontece? No terceiro dia mataram ele, porque acharam que ele ia ressuscitar, só que ele não ressuscitou. Caralho. Cara, eu acho isso real, tá? Não... Isso poderia acontecer na vida real. Só digo isso. Ah, e quem que assume o lugar do Bolsonaro? O Felipe Neto. Ele vira o novo imperador do Brasil. Meu Deus do céu. Ô, uma vez... Oi? Uma vez, nesse pique de político, tem um cara aqui em Itu, o nome dele é Carlota. O cara, ele é uma... É, Carlota, Carlota. O Reginaldo Carlota. E ele é uma figura política aqui em Itu, né? Só que ele é muito engraçado, porque ele não é nada, mas ele acha que ele é tudo. Tipo, é muito engraçado. Ele acha que ele é jornalista investigativo, ele acha que ele é... Mas você vai ver, ah, mas você é formado... Um cara nunca pisou num campus na vida dele. E ele paga muito de jornalista informativo e não sei o quê. E aí, ele tava, tipo, se aventurando em política. Falando que ele ia mudar a cidade e não sei o quê. Pai, tentou pra vereador. Entrou como vereador. Aí, ele ficou com medo do prefeito atual e ele saiu, ele largou o mandato. E aí, na eleição seguinte, ele voltou e tentou como prefeito. E, cara, era um show de meme. Ele subiu no palanque, falou que o prefeito chamou ele pra ir num motel comer peixe. Pô, foi, cara, parecia uma esquete do Porta dos Fundos, assim, sabe? Meu Deus. E esse cara, eu achei ele muito engraçado. E eu narrei um one shot aqui pro pessoal aqui, dos meus colegas aqui de Itu. Eu narrei um one shot de Gantz. Vocês já viram Gantz? Já. E a gente fez as fichas e tal e eu acho que Gantz é o meu mangá favorito. Eu adoro Gantz. E eu escrevi, detalhei e jogamos. A hora que eu fui revelar quem era o alien, porra, era o Carlota. Eu coloquei o político lá e comecei a usar os jargões dele. Mano, foi muito engraçado. Ele anda com umas modelos, né? Acho que são prostitutas que ele contrata pra andar com ele, né? Pra ele pagar de gostosão e tal. E aí as prostitutas também eram aliens e elas falavam os jargões dele e não sei o quê. E foi muito bom, cara. A gente mal conseguiu jogar porque o pessoal não parava de rir. Deve ter sido engraçado. Pessoal de tudo que tá ouvindo esse podcast, comenta aí algum jargão desse político. Ah, eles vão ver... Tem como ver a gravação depois? Tem. Você vai querer revisar também? Não, não quero revisar não. É que eles veem depois. Meus amigos, é tudo vagabundo. Tão jogando Baldur's Gate ou Heroes of the Storm. Ah, claro, claro. Vai dar pra ver a gravação, sim. Ah, show de bola, show de bola. É, pra encerrar... Pedro, você quer encerrar? É... Eu quero falar sobre... O quê? Eu quero falar sobre Players. Top. Aquele seriado de LOL. LOL. Que ele participou. Eu só queria mencionar, já que a gente tá falando de RPG, que eu e o Pedro começamos um projeto aqui do Poddub de áudio-drama. Top. E que o processo criativo do áudio-drama é muito parecido com o processo de mestrar. E de RPG mesmo. É. E... A gente queria saber se você tá interessado no futuro fazer um áudio-drama pra gente. Ah, maneiro, pô. Manda... Manda mensagem pra mim no Insta ou no Twitter. Tô com a proposta explicando. A gente faz assim... Vamos mandar pra você o único áudio-drama que a gente fez, que é rapidinho, são sete minutos, se não me engano. E você me diz, o que que você acha? A gente fez com o Rodrigo Gomes. Exatamente. Rodrigo Gomes é o Rodrigo com Y? Isso. Isso. Pode crer, pode crer. Rodrigo! Ele foi... Não tem outra palavra pra expressar. Ele foi maravilhoso com a gente. É, ele é gente boa. Ele fez o protagonista do The World Ends With You, não foi? Isso. É, ele é bom, bom. É bom. Foi maravilhoso fazer esse áudio-drama com ele e não teria nascido sem a ajuda dele esse áudio-drama, cara. Cara, eu... Eu fiz um áudio-drama só na minha vida, que foi o áudio-drama que eu não posso falar, cara. Eu acabei de me tocar, que não lançou ainda e eu assinei contrato. Então, eu fiz um áudio-drama. É isso aí, perfeito. Que foda! Ah, beleza. Então, vai ser lançado ainda, né? Vai, hein. Da hora. Um áudio-drama de game maneiro, pô. Legal. Oh! Legal, legal. Então, manda pra ele depois, Pedro. Aí você dá uma... Já mandei, já. Deixa eu ir embora. Dá uma avaliada, dá uma ouvida e fala se você gosta da ideia. Se você achou que a gente fez um trabalho legal, porque foi a primeira vez que a gente fez também, né? Uhum. E você já sabe, o Pedro fez teatro, mas eu não sei absolutamente nada, de nada, de nada. Então, né? Eu fiz o que eu costumava fazer na RPG. Fui bolando, fui fazendo com eles e saiu. Saiu o nosso áudio-drama aí. Perfeito. É... Sobre... Sobre aquela série Players, como foi a sensação? Não achei pra baixar, não achei pra assistir, mas eu queria saber a experiência de dublar essa série chamada de LOL. Pô, mano, Players, cara. É... Players tá na Paramount Plus, quem quiser assistir. É dublado. Cara, vocês não vão achar pirata dublado, porque ninguém se deu o trabalho de piratear. Verdade. Mano, Players é uma série no formato mockumentary, né? Não sei se vocês estão ligados, mas é um documentário falso com atores fingindo que aquilo é verdade, pra dar um viés cômico, né? Uhum. E eu não só dublei, como eu fui responsável por todo o texto do episódio 1 ao 13. Isso. Toda tradução, adaptação, cunhagem de termos, tudo, tudo. Tudo que era texto ali, eu também fiz. E como foi? Foi uma das melhores e piores experiências da minha vida. Caralho, como é? Melhores por quê? Eu gosto de criar, tá ligado? Eu gosto de criar. E eu joguei o LoL muitos anos, muitos anos. Eu fui do... Comecei jogando, eu fui do Bronze, eu terminei minha última season jogando sério no Mestre. Uhum. E... E larguei o jogo porque nunca um jogo me fez tão mal quanto o LoL. Imagino. Mas, pô, eu conheço os termos, conheço os campeões, gosto do cenário competitivo, gostava, não acompanho mais. Então, conheço os streamers, conheço os casters, os jogadores, né? E eu comecei, então, a adaptar esse texto, me baseando nesse conhecimento. Então... Uhum. Termos que eu usava, palavras que eu colocava gíria de jogo, farmar, gankar... Não, dá all in, sabe? Tipo... Enfim. Troca com os caras, tá ligado? Termos que eu usava na minha vida, jogando LoL. E eu coloquei esses termos no texto. E o diretor foi incrível também, que foi o Lucas Almeida. Jogou LoL muitos anos. Onde eu errava, ele consertava. Onde ele deixava de... Onde ele não lembrava o que fazer. Eu indicava também. A gente trabalhou muito junto nesse projeto. Uhum. E apesar dos esforços de pessoas do projeto para o bagulho não andar, ele andou. E... E aí o Lucas me escalou para gravar um dos principais do documentário, que é o Organism, que é o jogador de estrela do time, né? Porque o protagonista, na verdade, é o Caio Guarnieri, que ele faz o... É o... Acho que não é mais Nut Milk. É um outro personagem que eu esqueci o nome dele agora. Do... O nick dele. Que ele é um... Ele é tipo o BRTT. Não sei se vocês jogaram LoL, mas... Ele é um cara que ele já é bem velho. E ele tá em decadência. Ou ele tá tipo... Não decadência, porque o BRTT não tá em decadência. Mas ele é um... O exemplo do BRTT é porque ele é um jogador muito velho. Um jogador que tá desde o começo. E aí a galera fica se perguntando, será que ele perdeu aquilo que diferenciava ele? Né? E ele... E ele acaba brigando muito com esse personagem, o Organism. E ao longo dos 12 episódios, eles vão construindo uma amizade improvável com uma rivalidade e acabam ganhando o Worlds. Aliás, não o Worlds não. Eles acabam ganhando o NA. E são completamente amassados no Worlds. E dão... Deixa pra uma próxima temporada. Mas... Mano... Muito legal. O Organism é muito meu tom. Eu gosto de falar rápido. Gosto de dar informação rápida. Sabe? Tem... Tem uma cena em específico que ele... O Organism, ele começa a falar o porquê que o... O Trevor, né? Que é o... O personagem do Caio. Por que que ele entregou a partida? Aí ele começa. No nível 3 de Catelyn. Você fez não sei o que. Flechou. Não pegou aquilo. Não sei o que. Gastou recurso. E ele vai falando. É um minuto de fala, assim. E a gente gravou isso e ficou muito legal. Muito legal. Então... Pô... Ótima experiência cunhando os termos e criando pro projeto. E uma experiência melhor ainda dublando. Aí uma péssima experiência na parte burocrática da tradução. Entendeu? Toda essa questão da equipe. De resto, foi muito bom, velho. Muito bom. Top! Cara... Informações gloriosas. Ah, é que tem muita... Muita... Tem muitos ângulos pra você ver de um projeto, né? Eu tava envolvido em muitos animes e projetos. Eu tava nos dois. Tava fazendo texto e dublando. Pô... Fazer texto é foda. Porque... Por um lado, você tem o diretor que tá lá contigo falando. Não, bora. Vamos fazer isso. E aí você vai e estuda o material. E você... E você lê o bagulho. E você lê a novel. E você assiste o anime. E... Só falta você ligar pro mangaka pra trocar ideia com ele. Sabe? Uhum. Pra vir um maluco que não sabe porra nenhuma de anime. Virar e falar assim... Ó lá, ele errou o gênero do personagem. Porra, amigos. Sabe? O... O personagem, ele tem cara de mulher, mas é um cara, pô. É... É só... Ele é só bonitinho. E a gente tem que ouvir cada coisa, mano. Então... Um dos motivos eu ter saído dessa parte técnica de adaptação e tradução, sabe? É muito ruim lidar com... Com gente fora do teu meio, assim. Com cara que não é diretor, cara que não é dublador. E... Principalmente cara que não gosta do conteúdo que você tá fazendo, sabe? Tipo, não curte anime. É muito difícil falar com gente assim. Então, eu... O Players foi meu último projeto de tradução. E... O último anime que eu fiz texto foi o Shitskill também. Shitskill eu voltei pra fazer texto pro Shitskill que eu tava fazendo pronta. Hum... Mas é... Pô, foi... É isso, mano. Players... Eu recomendo todo mundo que gosta de Lost, assiste Players. Porque... É... É muito divertido. Eu gostei muito, cara. Muito. E a dublagem tá absurda. Ô, louco. Caralho. Ô, louco. Sebastião, tu tá aí, porra. Sebastião tá mutadão, pô. Tô aqui, ó. Oi, lindo. Tudo bem? Sim. Eu tô respeitando o espaço de vocês, ué. Mas já terminou, Sebastião. É... Então, só queria dizer que os últimos 30 minutos não gravou de novo, tá? Tá de brincadeira. Sim, eu tô de brincadeira. Gravou, sim. Ah, graças a Deus. Obrigado, senhor. Eu só queria... É... É... Da mãe. Ai, maldito. Eu só queria comentar, Daunt, que eu acho que se a gente tivesse se encontrado, assim, na vida, eu acho que a gente poderia ter sido amigo, cara. Não, que papo de vilão batendo no Proto, assim, os dois morrendo. É... Cara, nada impede, pô. Manda um DM, vamos trocar ideia, pô. Ô, louco. É, pô. Show de bola. Você só pensando, assim, como é que a vida é engraçada, né? Como é que tem gente que passou coisas parecidas, tomou atitudes que você queria ter tomado, e você fala assim, meu Deus, cara. Cara... Como é que seria a vida se eu tivesse traçado outro caminho? Que loucura, né? Ele traçou um caminho totalmente diferente do meu, mas ele chegou no mesmo lugar. Aonde? O desemprego. Tá todo mundo desempregado, cara. Você vai estar morrendo, cara. Tô tentando ser filosófico. Mano, esse cara é o remédio anti-depressão, velho. Eu começo a pensar em coisa triste, ele solta uma dessa, velho. Muito foda. É, velho. Você tava esperando isso, você não tava esperando isso. Meu Deus do céu. Eu acho muito foda essas histórias, cara. É, eu... Eu vivi algumas coisinhas boas, vivi coisinhas ruins. Aí... Pô, eu só... Se eu saio daqui hoje com uma ideia, é que eu gostaria de trabalhar mais. Queria estar mais ativo, sabe? E não fazendo anime, não. Eu queria estar trabalhando bastante, pô. Eu sinto que... É um pouco... É um pouco frustrante. Eu não sei se você tem isso, Sebastião. Pô, tô com 30 anos. Muito. Eu tô dando a cara na minha profissão. Você também. Você tá dando a cara no ensino aí, né, pô. E... Mano... Não depende de mim. Isso é o mais desesperador, mano. Eu não consigo trabalho porque eu tô querendo muito, eu tô me esforçando muito. Eu preciso que alguém olhe pra mim e veja... Você vai trabalhar. Eu vou te dar oportunidade. Você tem potencial e eu quero ver você crescer. Não tem potencial. É tipo, pô... Me chama pra gravar um homem quatro aí, pô. Quer fazer 20 anel de vozeria, eu faço, sabe? Ter... Mas é... É complicado. A minha frustração não é só a questão de trabalhar mais. É questão de... Legado. Tipo... O que você vai deixar pra trás? O que eu já fiz. Será que eu fiz o suficiente? Às vezes eu... Eu... Fico pensando... Cara... Eu... Com coisas... Eu podia ter gastado esse tempo pra estudar mais, pra... Não... Mano... Minhas angústias são basicamente... E o... Não... Não pira... Não pira nisso não, velho. Mas... Foda-se o que você fez, cara. O importante é que você viveu. E se você não tá feliz, você tem mais 70 anos pela frente pra mudar isso aí. Tipo... O que você fez ou deixou de fazer, irmão? Sabe? Foda-se. Tipo... Sério... Sei... Sei... Sei lá... Eu... Eu gosto... Assim... Às vezes eu olho pra trás e eu penso... Pô... Que legal... É... Tem uns animes aí que eu dublo... Tem umas séries aí... Então... Alguém em algum momento vai ver um filme... E aí vai me ouvir... E aí ele vai ignorar totalmente... Porque é isso que uma pessoa normal faz... Ela escuta uma parada dublada... E ela escuta a parada dublada... E que legal... Essa série... E vai embora, entendeu? Tipo... Nem todo mundo é fã de dublagem... Ouviu... Nossa... Mas quem é esse ator? Ele vai procurar no Google... Meu Deus... Ele dublou... Tipo... Cara... Isso aí é... 5%... 10% das pessoas que escutam coisa dublada... Tá ligado? Uhum... E tipo... As paradas que a gente fez na Crunchyroll... Vão pra onde depois? Será que vão pra algum lugar? Será que daqui 10 anos... Todas essas paradas que estão sendo dubladas hoje... Será que não vão virar tudo Lost Media? Igual... As paradas... Que foram dubladas há 10, 15 anos atrás? Animes? Verdade... A qualquer momento... Exato... A qualquer momento... O meu legado... O meu possível legado que eu fiz até hoje... A qualquer momento ele pode sumir... Ele pode simplesmente sumir... É... Tudo que tem na internet pode sumir também, né? Exatamente... Pode acontecer isso também... Mas ó... Se serve de consolo... Desse papo meio depressivo... Que eu tô falando aqui... Isso que eu tô fazendo agora... Com Pedro... Com você... É uma coisa que eu gosto... É uma coisa que eu quero ampliar... Tenho certeza que o Pedro também quer... Que o nosso podcast cresça... E... A gente... Eu pelo menos... Nunca vou esquecer... Se... O podcast... Que é esse tanto grande... Nunca vou esquecer do começo... Sempre quero dar oportunidade pra gente... Que não gravou tanto assim... Uhum... Eu gosto muito de trocar ideia... Eu acho que o Pedro também... Com você separado de... Saber a história da pessoa... É... A história de superação... As dificuldades que ela já passou... Eu adoro... Entendeu? A gente já entrevistou... Uma... Um pouquinho de gente já... Já tem... Já temos um portfólio um pouco grande já... Então a gente já ouviu muita história... Top... Então eu gosto muito pra caramba disso... E eu acho legal que as histórias mais legais... A maioria são de gente mais nova... Entre aspas... É... É que tem um pessoal aí... Que a história é o que que é né... Sabe cara... Eu entrei no estúdio... Pra minha primeira escala... E aí me deram um protagonista... Hoje eu sou o dono de estúdio... Ganho 38 mil reais... Sabe tipo... Tem umas histórias... Que é foda né... Ainda bem que a gente nunca entrevistou... Uma pessoa dessa não... Ainda bem... A gente já entrevistou gente... Assim... Até nomes bem renomados... Que foram... Super mega humildes com a gente... E que eu nunca vou esquecer essas experiências... A menos que eu tenha amnésia ou Alzheimer... É... E você vai esquecer sim... É... Essa é uma coisa que eu tenho medo também... De esquecer dessas coisas... Mas daí não precisa ter medo... Porque quando você esquecer... Você não vai mais ter medo... Ah... Excelente... The American Dream... Porra... Sei lá véi... Muita voz de papo... Caralho... Imagina... Se a gente estivesse tomando cerveja... É... Mas aí... Eu estaria bebendo uma coquinha... Porque eu não bebo álcool... Dois... Também não... Eu só bebo socialmente... É... E eu estou sempre em sociedade... Então eu... Então eu estou constantemente bêbado... Eu devia ter pego uma dose de hidromel... Para fazer esse... É... Mas uma coisa eu garanto... Para a gente finalizar... Que eu tenho que entrar em escala em 5 minutos... É... Sim... Eu espero muito... Espero muito que as coisas melhorem... Papo reto... Porque... Nada... Nada me dá tanto tesão... Do que entrar num... Na cabine... E pegar o texto... E dublar... E eu vou te falar que eu não acho que eu faço um trabalho ruim... Tem muita gente ruim cara... Muita gente ruim... Mas... Pô... Eu... Eu... Eu escuto... Eu consigo ver minha evolução... Pô... O Inazuma Eleven Ares... Horroroso... Horroroso... Eu escutava... Eu escutava eu dublando... Eu falava assim... Mano... Não sou eu... Não sou eu... Sabe... Hoje... Eu... Eu vejo o trabalho que eu faço... E eu... 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 Eu penso... Caramba... Eu evoluí... Eu tô crescendo... Eu tô no caminho certo... E eu... E eu sinto que eu sou bom pra isso... Que eu... Que eu... Eu manjo da coisa... Então... Daqui anos... Não sei... Dez anos... Que seja... Se eu tiver... Numa posição... Em que eu possa... Escalar pessoas... Cara... Só aguarde... Que a revolução... A revolução do proletariado vai vir... Olô... Eu vou escalar todo mundo, mano... Eu... Eu vou... Derrubar com... Vou dar um pé na porta da panela... E eu vou escalar todo mundo, pai... E vai dublar todo mundo... Vai dublar todo mundo... Vai dublar... Vai dublar Campinas... Vai dublar São Paulo... Vai dublar Rio... Vai... Se você é bom... Vai dublar Argentina... Não... Ei não... Ei pau no cu da Argentina... Não... Cara... Se tu é bom... Tem DRT... Você vai dublar... Foda-se... Gostei... Gostei... E eu vou... E é uma meta que eu tenho... Mas eu não posso realizar essa meta... De um estúdio cagado... Entendeu... Eu não posso entrar num estúdio que não segue acordo... E tá totalmente contra a categoria... Pra quebrar essa... Essa coisa... Eu tenho que... Acredito eu que você não consegue fazer sozinho também... Não... Não... Mas... É... Se eu entrar numa casa legal... E tiver como escalar algumas pessoas... Vai ser um trabalho de formiguinha... Entendeu... Mas eu vou tá lá... Pô... Vou tá lá... Vou tá escalando... O máximo que eu puder... Pessoas talentosas... De todos os polos... Entendeu... Sem... Sem... É... Sem ter preferido... Sem preciosismo... Sem nada... Se a pessoa tem talento... É boa... Eu vou escalar... Eu... Cara... É uma meta que eu tenho... Muito bom... Cara... Daunt... Oi... Eu desejo tudo de bom pra você... Eu também... Alcançar... O que você almeja... Que nós consigamos alcançar... O que a gente almeja... Isso... Que eu desejo boa sorte pra você... Desejamos... Boa sorte... Que tu consiga aí... Tudo o que você almeja... Você é um cara de moda, velho... Total... Adorei conversar... Eu que agradeço pelo convite... Tamo aí... Manda mensagem lá no meu DM... Vamos jogar um RPGzinho... Pra todo mundo que tá ouvindo... Um grande abraço... Muito obrigado por ter escutado até agora... É... Posso fazer um leve jabazinho? Pode... Por favor pessoal... Me sigam nas redes sociais... Arroba Dubladount... Twitter e Instagram... Tá bom? É... Estou querendo seguidores... Para poder viver de publi... Porque eu não estou conseguindo dinheiro... Então... Me sigam... Para a gente poder... É... Divulgar produtos da Avon... É isso... Beleza... Beleza... Show demais... É isso gente... Espero que vocês tenham curtido... Essa nossa entrevista... Muito obrigado... Daunt... Pela sua participação... Obrigado... Eu que agradeço... É isso Pedro... É nóis... É nóis... Agradecemos... Aos nossos parceiros... Shiryu... Meu filho... Olá do Nerd Obscuro... Torneio Farova Hard Cup... Brasil... Capitão Tsubasa BR... Taka Sumerag... Canal Frenéticos... Mega Mania Meca... E nos siga nas redes sociais... Na descrição... Pasão... Isso... Transcrição e Legendas Pedro Negri